Música Eu estou aqui com o Aleph, ele é de Bangladesh, vai acompanhar também a 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas e ele vai conversar um pouco com a gente sobre a sua expectativa em relação a este encontro. Como você está, Aleph? Eu estou bem, obrigado. E como você está? Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Como você está em Assembleia Unidas? Você está acompanhando o encontro? Sim, eu estou acompanhando o encontro e esse é o primeiro tempo para mim. Minha colega está aqui e ela está acompanhando este programa durante seis anos. E nós estamos de ASEAN TV, é original de Bangladesh. E nós estamos acompanhando o programa, também o nosso Prime Minister vai estar aqui na reunião. Então, nós estamos muito felizes com o programa total. Como você vê sobre a Unidas Unidas Assembleia? Então, é isso muito importante para discutir os principais problemas do mundo? Definitivamente. Você sabe, em todos os aspectos. O mundo líder, esse é o maior subjeto para o mundo líder ao mundo. Então, há tantos problemas no mundo. Seguridade, problemas climáticos, problemas para o migrante, e tantos problemas. Então, aqui é o único lugar onde o líder do mundo pode chegar a uma boa conclusão. Eles podem se interagir seus problemas. E, mesmo, eles podem tomar uma iniciativa para um melhor futuro, um melhor mundo. E, mesmo assim, nós estamos esperando um pouco dessa reunião, na verdade. Muito obrigada, Aleph. Você está bem-vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.